A presença de toda a espiritualidade em um momento único, onde serão abordados assuntos sobre saúde do corpo e do espírito, um verdadeiro refazimento do campo energético espiritual. A fim de que os irmãos possam regenerar a vossa saúde, trazer paz de espírito e seguir adiante a sua luta. Dia 4 de maio, a partir das 8 horas da manhã, na rua Justino Couto, número 179, em Duque de Caxias, no Centro de Pesquisas Folclóricas Iá do Sul, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esteja presente nesse encontro espiritual das Caravanas de Luz, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto